Assim como vocês viram no título, no vídeo de hoje eu vou finalizar o meu cabelo pela primeira vez utilizando colende, minha gente E aí eu decidi comprar pra testar esse daqui, né? O colende cachos que tá bem alto e várias pessoas estão utilizando Será que vai dar certo no meu cabelo tipo 3C, 4A? Fica aí a dúvida e acompanha o restante do vídeo E aí, minha gente? Cheguei, viu? Toda trabalhada no finalizando meu cabelo com colende pela primeira vez, né? Vocês têm noção disso? Se eu utilizei colende alguma vez no meu cabelo, eu era muito nova e não me lembro dessa fase E agora colende voltou com tudo, né? Tô vendo várias pessoas utilizando Eles lançaram cremes novos nesse aqui da linha cachos E eu quero testar no meu cabelo pra saber se vai dar certo, né? Aqui tá o creme de pentear pra vocês verem de pertinho Diz que é o colende da linha cachos, né? Novo E é ideal pra cabelos 3A, 3B e 3C, né? E o meu cabelo é o 3C que vocês sabem É 100% vegano, liberado Que contém sua composição, a manteiga de abacate e o colágeno vegetal, né? E que vai nutrir e amaciar o cabelo Definir e dar brilho sem perder o movimento E atrás tem mais informações sobre a composição do creme de pentear, né? Que é o colágeno vegetal Que diz que vai melhorar a fibra capilar E a manteiga de abacate que vai condicionar o cabelo Secos e danificados Trazendo brilho e maciez Então já nota os pontos que a gente precisa observar Se esse creme vai entregar o que prometeu Que é nutrição, o cabelo macio, leve Com brilho intenso e definição Bota aí no teu caderninho Porque a gente vai saber se realmente é isso ou não Primeiro de tudo eu vou começar a dividir aqui, ó O meu cabelo Dividir aqui em duas partes Então vamos lá, né? Primeiro de tudo ver a textura desse creme Muito líquida Olha isso daqui Olha o cheiro Cheiro de... Óleo? Cheiro de óleo, como se fosse de cozinha Não sei Não sei identificar o cheiro Mas é estranho Colocando aqui no cabelo É, meu cabelo absorveu bem Até então não tinha nada pra reclamar, não E eu vou vir com a escova-covo Pra alinhar todo o fio Pronto, pintei essa de duas partes A sensação é que eu tô com o condicionador no cabelo E que em breve eu vou tirar isso aqui, né? Já estou assim com o pé meio atrás, meu Deus do céu Mas na expectativa, sabe aquele 1% de esperança Só pra o resultado final Vamos ver! Ó, de pertinho pra vocês verem o cabelo desembaraçado Como foi que ficou Tá vendo? E agora eu vou dividir aqui mexinha por mexinha Pra fazer fitagem estruturada Vou aplicar uma quantidade aqui na minha mão E venho fazendo aqui a fitagem E esse é o resultado da primeira fitagem Estruturada Tá vendo? Eu não vou mexer no cabelo Vou deixar ele assim mesmo E só no final Que eu vou dar uma amassadinha Mas por enquanto vai ser só isso daqui E eu vou fazer isso aí em todo o cabelo Sem segredo Temos as duas partes finalizadas Até então eu não estou achando ruim Estou achando que o creme absorveu super no cabelo Estou sentindo as duas partes aqui como se tivesse desmaiado Tá vendo que tá bem assim, sabe? Definido, bem concentrado aqui Bem alinhado mesmo Lembrando que eu não amassei, né? Eu vou amassar só no final Depois que meu cabelo vai todo finalizado Agora eu vou finalizar essa parte aqui de cima Aqui tá meu cabelo Sem o creme de pentear Só limpo, lavado Aí eu vou vir com o creme aqui agora Pra vocês verem, né? Ó, essa quantidade aqui Eu vou aplicar bem aqui nas pontas Ó, e de início Sem passar a escova, sem nada Olha como que o cabelo fica Tá vendo? Essa parte aqui tá bem sem segredo Eu vou dividir o meu cabelo, né? E fazer a fitagem com o creme Sempre jogando assim pra trás, né? Pra não ficar a marcação Pronto, cabelinho todo finalizado, gente Minha esperança de 1% já tá aumentando, hein? Pra esse resultado final Olha como ele tá todo alinhadinho Mas ainda sinto aquele aspecto Que eu estou com o condicionador do cabelo E que em breve eu vou retirar, né? Mas enfim, gente, ó Vou dar amassadinha Que eu disse pra vocês aqui, né? Só de leve mesmo Só que é costume De dar amassadinha Mas que nem precisa Que o cabelo tá bem definidinho Ó, a parte de trás Tá vendo como tá? Ó, bem de pertinho aí Pra vocês verem O cabelo tá bem alinhadinho E agora, como de costume Eu vou esperar meu cabelo seca naturalmente, né? Não vou colocar nada que interfira No resultado final Só aquele passo de máscara e sempre É 1, é 2, é 3 E foi Algumas horas se passaram E... Tcharam, minha gente! Olha o resultado Com o creme de 20A Colene Cacho, gente Sério! Quero saber de vocês O que vocês estão achando, né? Dessa primeira impressão Antes de eu dar o meu feedback Sobre o creme O cabelo secou completamente E ficou assim, minha gente Inclusive tem até algumas partes por aqui Que tá com efeito durinho Do creme, sabe? E eu já tô dando assim, ó Aquela amassadinha, né? Pra tirar esse efeito Vou mostrar de pertinho pra vocês A raiz Não ficou com frizz Em relação à definição Eu tô achando o cabelo Bem definido, sabe? Assim ficou a parte de trás do cabelo Inclusive o volume Ele tá bem controlado, né, gente? Então vocês podem ver Que tá bem contido aqui O creme prometeu definição E entregou Mas e o brilho Que o creme também prometeu? E aí? Vocês acham que o meu cabelo Tá brilhoso, gente? Vocês acham o meu cabelo brilhoso? Eu não sei, né? Se por conta da luz Tá interferindo nesse fato, né? De deixar ele mais brilhoso Mas olhando aqui no espelho, né? Eu não vejo esse brilho Que o creme promete Inclusive eu tô achando até O meu cabelo meio opaco, sabe? Quando eu toco no meu cabelo Eu sinto o creme na minha mão E tô sentindo no meu cabelo No próprio cabelo, assim A textura de como se tivesse condicionado Então essa questão aqui De deixar o cabelo macio e nutrido Eu não vejo esse efeito Sendo bem sincera, assim No meu cabelo Eu toco E não vejo esse efeito de, sabe? De nutrição De maciez Não sinto Eu tô falando a verdade Eu não estou achando meu cabelo feio Que fique claro Isso aqui tá do jeitinho que eu gosto, sabe? Pra o primeiro dia Então amanhã vai ser meu primeiro day after Eu vou dormir E volto pra compartilhar com vocês O resultado final E a gente encerra esse vídeo, beleza? Voltei, minha gente Dormi com meu cabelo assim, né? No coque e abacaxi Fiz um makezinho aqui, né? Pra não dar uma piada E agora eu vou tirar aqui, né? A xuxa pra ver o cabelo com vocês Qual é o resultado desse day after Vou dar uma balança daqui pra soltar E esse daqui é o resultado do cabelo, né? Após um dia de finalização Vou dar um 360 graus aí Pra vocês verem o que vocês acharam Ó, aqui de ladinho Tá vendo? De costas As pontinhas tendem a ficar um pouquinho Irregular Aqui na lateral Tá vendo? E a parte da frente, né, gente? E aí? Qual é a nota que vocês dão pra esse creme, hein? As partes, né? Do cabelo que os cachos ficam assim, ó Com esse efeito de mais poroso Tá vendo? E atrás também vocês podem ver O cabelo ficou um pouquinho com frizz Mas era de se esperar, né? Porque eu dormi com o cabelo solto Então pra mim esse frizz aqui Tá super aceitável Então em relação à definição, né? Eu não tenho o que reclamar Então pra esse creme aqui Colane e cachos Eu dou Uma nota, peraí, gente De oito Eu vou dar oito Vou dar oito Sabe por quê? Porque meu cabelo não tá brilhoso, né? Eu não estou achando que meu cabelo tá brilhoso Quando eu toco no meu cabelo Eu não sinto ele macio Nem sinto ele com aquele aspecto de nutrido Sabe? É como se eu tivesse com um condicionador Pra tirar O cabelo, ele não ficou ruim Não tá feio Mas eu acredito que eu não volto A finalizar com esse creme Eu vou utilizar ele mais pra fazer um prepool, né? Que é preparar o cabelo Antes da aplicação do shampoo É isso, minha gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Tentei fazer o mais completo possível Pra passar realmente aí o feedback, né? Testando o produto no meu cabelo Que é um tipo 3C, 4A Então eu espero muito que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo Mua!